Querido tempo, hoje é junho de 2021 e isso tudo é um exercício. Olha para o relógio de binóculo, luneta ou telescópio, mas as horas são turvas. As cartas têm a vantagem de estar meio aqui e meio ali, um pouco míssil, um pouco ficção, mas... e daqui a pouco? Por hora, demos um jeito de fazer da humanidade uma bomba biológica. Microscopicamente, implodimos. As pequenezas se voltaram contra o nosso soberbo. Inventamos de desarmar essa bomba com outras. Álcool, descartáveis, mais descartáveis, indústria farmacêutica. Relativizamos tempo e espaço, suprimimos fronteiras... Mas nos dobramos a cifras, dígitos e linhas imaginárias. Pergunta aos anjos de neão e lixo. O que nos salvará? O céu se abriu em resposta. Todos querem salvar o mundo, mas ninguém quer morrer. Quer tentar? Tempo, tempo. Lemos as cartas dos mortos como deuses impotentes. Mas Deus diz assim mesmo, porque conhecemos o que vem depois. Tempo. Quando eu tiver saído para fora do teu círculo, não serei. Nem tu terás sido. Ainda assim, acredito ser possível reunirmos num outro nível de rincão. Te batizar de novo. Te nomear num trançado de terça. E, ao invés de morte, te chamar insana. Fuva. Peixe de flautas. Calha. Candeia. Palma. Por que não? Te recriar nos arco-íris. Nos arco-íris da alma. Nos possíveis. Construir teu nome e cantar teus nomes perecíveis. Palha. Corsa. Nula. Praia. Por que não? Demora-te sobre a minha hora. Antes de me tomar, demora. Que tu me percorras cuidadosa, etérea. Que eu te conheça lícita, terrena. Duas fortes mulheres, na sua dura hora. Que me tomes sem pena, mas voluptuosa, eterna, como as fêmeas da terra. E a ti, te conhecendo morte. Que eu me faça carne e posse. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo. Eu entro no acordo contigo. As leves coisas do tempo, tem seu tempo e seus altários. É tempo pra escolher, uneitecer nas panuras e contemplar luceiros. E é tempo pra calar a história dos meus roteiros. Paisagem. Tu me alimentas. De verde, de sol, de amor. E numa tarde tranquila, nos longe, seja onde for. Lembra-te um pouco de mim. Que eu morra olhando as alturas. E que a chuva no meu rosto, faça crescer tempo caldo de flor. Ainda que obscura. Quando você pensa a Deus, o que você pensa? É uma superfície de gelo, ancorada no riso. O tempo nunca é destinatário o sol. Até breve. Tchau. Tchau.